Liberou, liberou, cantou a liberdade da carrada Olha a MBA, show carregar O Acabes Pelo menos hoje eu recebi uma notícia boa Eu tava com medo de amanhã ter que subir pra São Paulo de novo Aí a Mb falou que amanhã ninguém vai subir Então, né Amanhã é quinta-feira Ui, que preguiça Eu vou ficar sexta, sábado e subir só domingo Tá bom Ficar uns três dias em casa De boa, sem fazer nada Vou até ver se eu acho uma garanda pra vir pra casa Pra ver o véio Vamos ver o que vai se mesurtar Vamos pegar mais nada daqui a pouco Agora é um e dez Meu Deus Que preguiça Quanto mais os caras dormem, mais os caras querem dormir Tu é louco, cara, olha Nunca me disse aí É pra acabar Tem um caminhão carregado já Anota na mão Agora é só esperar o horário da Marginal É pra uma dica Quem é que vai, né Quem é que disse que vai, né Ai, ai, ai Agora é só esperar o horário da Marginal É pra dar Que hora que é agora, será Ai, agora é vinte para sete Nossa senhora, hein Cuidado, eu dormi bastante Vai esperar um açaí que a Emily mandou aqui pra mim Vamos ver se vai chegar Diz ela que mandou um açaí aqui pra eu Se ela mandou, ela não quis ir Vamos ver Qual fica Ai, ó Não é que ela pagou A Emily pagou o açaí mesmo, cara Mandou vim o açaí Aí eu botei fé, né Ela mandou uma foto de açaí de tarde Aí eu falei pra ela Paga um açaí pra mim também Aí depois ela mandou o print do Negocinho do açaí Tipo da entrega do iFood Que em vinte minutos chegava E chegou Agora vamos deschutar do açaízinho Morram de inveja Vocês não tem uma irmã assim Milagre também Milagre ela fazer isso Tá de muito de bom humor hoje Muito mesmo Vamos comer e vai dar até dormir um soninho Pra depois eu arrochar A pau por hora Tá, rapaziada Vamos se botar pra casinha Graças a Deus Esperou o horáriozinho da Marginal, hein Ó Esse ronco, meu Deus Olha Não sei se vai dar isso que tá no vídeo Mas vamos Vamos voltar pra casa aí agora Amanhã é quinta-feira Sexta-feira é sexta-feira santa Domingo é domingo de páscoa Temos aí Na batalha Domingo saiu Amanhã no caso Chegar amanhã na quinta-feira É um descarregar Creio que já vai deixar o caminhão carregado Pra subir no domingo E daí sexta é feriado Cargarado, né Aí vamos ver o que vai acontecer Aí Eu queria ver se eu Eu queria ter ido pra casa Me planejar, me programar Pra ir pra casa No final de semana, né Faz... Faz tempo que eu não vou pra casa Tô saudado do velho já do pai, da madrasta Dos irmãos Eu tenho que ir Era pra me ter descido Já eu não Não deu certo Trabalhando Sempre trabalhando Sempre trabalhando Vamos ver agora Dia vinte Eu faço um ano que eu tô aqui Eu vou acharar Pro março Uma semaninha de férias Pra mim ir pra casa, né Porque eu fui A última vez que eu fui pra casa Foi em... Outubro Foi em outubro E aí foi aniversário do pai Foi em outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Ó, faz sete meses Que eu não vou pra casa Já Faz sete meses Que eu não vou pra casa Tua, é louco Tem gente que acha que é fácil, cara Querer viver De um sonho do cara Mas não é nada fácil Vai ficar sete meses Longe de casa Longe do pai Longe da família Olha Por mais que ali Eu sei que ali eu tô em casa Eu sei que ali é minha família também Mas O cara tá em casa Com o pai do cara Não Não tem preço que pague, né Eu quero ver se me programa Pra ir pra casa Tá uma semaninha com o velho Tá, e vamos te botar, né Meu patrão Não tem o que fazer Aí sete meses que eu não vou pra casa Mas temos aí Trabalhando Tudo certo Vou pegar marginal Tietê Tem que levar o nosso celular Pra trocar a câmera Que quebrou Fica dando uns raios E vamos dar Papai do céu Pra ter de iluminação Tchau, obrigado Tchau Tchau Tchau